Fala galera, beleza? Estamos de volta agora com o último confronto do dia, o terceiro confronto da Cade no campeonato aqui na etapa presencial final, lá no evento na China, final mundial aqui do campeonato da WSG feminino. Cade contra a Russian Forces, o vencedor desse confronto garante vaga na semifinal do campeonato, vamos nessa, vamos torcer para as meninas da Cade, que é a Kami, Pan, Bizinha, Xoliana e Gabi, enfrentando do outro lado aí as russas, perigosas russas, Nastya, Ailey, Vilga, Antica e Candy. E olha só, em mapa da Cable, é o mapa de escolha da Russian Forces, e as meninas da Russian Forces já começam com a aceleração em direção, vamos nessa gente da B, já atropelando a Pan, a Gabi, traz de volta, ele segura mais, mas aí é derrubada, eliminada, conselha aí a Ailey, essa eliminação importante, Bizinha, por sua vez, chega levando ali a Ailey, quer buscar mais, levou a Candy também. Bom trabalho da Bizinha, a Vilga está esperando a Smoke, a Vilga é uma ajudora perigosíssima, antiga também, duas ajudas muito famosas no feminino, e a Kami passa ali na visão da Vilga, ela aqui, a Bizinha busca a Vilga, a Kami leva a Antica, e a Bizinha tem o Defuse Kit para conseguir o design a tempo. Olha só, Kami, Bizinha, garantem o round, a Kade sai na frente do confronto. Quem está chegando agora, nós estamos transmitindo os partidos desde a meia-noite, ou seja, nove horas e meia atrás começaram já os jogos, a Team One venceu o Order no primeiro mapa, perdeu o segundo, a Kade perdeu o primeiro mapa da LLG nesse mapa da Cable, e venceu mais tarde da LLG por 16 a 13, a Team One depois trocou mapas também com o Space Soldiers, enquanto a Kade venceu o Asterisk em dois mapas a zero. Essa equipe da Kade, olha lá, flash bem, a Xoliana é importante, eu peguei a informação. Se a Kade vencer pelo menos o mapa, já fica mais tranquilo aqui para garantir a classificação, olha, show, leva uma, duas jogadoras, se esconde aqui a Xoliana, mas é pressionada, é atropelada, a Pan já foi aqui dar o combate, e olha a Kame, já levando ao Candy, e leva também a Nastia, um eco total aí da equipe da Russian Forces, e a equipe da Kade garante mais um ponto. Então, a gente viu a tabela aqui um pouquinho mais cedo, mostro novamente rapidamente aqui a tabela para vocês que estão acompanhando, Russian Forces, quatro pontos, a Kade também está com quatro aqui, autorizei ela, LLG e a Asterisk vão se enfrentando agora pelos últimos três pontinhos, então, a LLG pode passar à frente da Kade e da Russian Forces, pode garantir esses cinco pontos. Então, a Kade precisa vencer aí a partida, ou pelo menos conquistar uma vitória aqui, para poder melhorar um pouco a situação. Olha só, agora avança, a Gabi escapou, marotando, mas ela se denuncia cedo demais, vem um atropelo da equipe da Russian Forces, não quis nem saber desse round, só chegou chegando. Enquanto a Choriana faz sua smoke avançada, faz uma pescada importante aqui, e olha, tentou marotar, não deu certo, a Choriana também tentou fazer sua passagem, e agora a Kame é um x1 contra ele, valendo aqui o round importantíssimo, a Kame vai ser encontrada, e aí ele acerta o HS, sai o primeiro ponto da equipe russa aqui no mapa da Kame. Primeiro mapa Kame, o segundo mapa Mirage, né, são os mapas que serão utilizados aqui neste confronto de Kade e Russian Forces. Se você quiser acompanhar o jogo da Team 1, a Team 1 vai jogar agora também contra o Bravado, acesse os canais de transmissão da Gamers Club, Twitch e Youtube da GC. Choriana, CZ apenas em punhos, tentou pegar uma posição muito avançada, que eu estou na Kame tentando criar a jogada de WP, não deu muito certo pela hora dessa vez. É melhor de 3 lá perguntando? Não, não é melhor de 3, são dois mapas. Opa, olha a Choriana, pegou uma linha só, mas não pegou a caixa, Choriana. E, Choriana, e poderia ser feito, é muita diferença com essa caixa, vai tentando segurar, não deu, a Pan também acabou vacilando, a vizinha agora tenta se esconder, ela consegue encontrar um cantinho de não... Queima, ei, rapaz, queimou. Expandiu a Molotov, queimou, e a equipe da Cage é destruída nesse round. A Kame precisa guardar a WP, não há o que fazer aqui. Vamos ver se ela consegue encontrar o bom lugar para se esconder, né? A Vilga pode recuperar o AK-47. Enquanto a Kame escolhe aqui a Dragon Warp como seu covil para se esconder, olha lá, a Vilga! A Kame leva a primeira, a movimentação, ela pegou a informação de outra segunda jogadora, quer se reposicionar aqui para pescar, jogadores que passaram pelo meio, né? Passou ali a ele, e a Kame quer se esconder aqui na frente, né? Abriu os golpes da WP, fez barulho, bela pescada na movimentação da jogadora, então faz um estrago aqui a Kame, nas costas chegando agora, a Antica, a Kame escapa mais um pouquinho, vai ficar no meio das duas, a Kame consegue sobreviver numa posição extremamente perigosa, deu certo aqui para ela, pausa tática! Curioso, hein? Pausa tática cedo no confronto aqui da Kade, e é aquela decisão, né? Vamos para um forçado com aproveitar essa WP da Kame, ou fazer o econômico para ter dinheiro no próximo round de comprar? No próximo round elas não terão dinheiro para dar WP da Kame, então essa é a questão, com quanta ênfase que elas vão querer dar na WP da Kame, provavelmente deve fazer um eco agora aqui da Kade, fazer um armado no próximo round sim, na WP da Kame, ver que elas conseguem aprontar por aqui. Se a Kade vencer a Kame e vencer a Mirage, garante classificação em primeiro colocado do seu grupo, se a Kade perder um dos mapas, depende aí, na verdade o que pode interferir mais é o outro confronto que está rolando, né? Tem um confronto do Asterisco contra a Mirage, né? Se o Asterisco vencer aquele confronto, em um mapa sequer, aí já complica a situação do Mirage, só que a gente vem chegando, levou a primeira, mas aí apareceu a Kame, não deu para chegar mais agora a Kame, a Xoliana e a Gabi foram para o chão, e a Russian Forces confirma então a virada na partida, sem poder fazer tanto estrago, né? A Kame fizeram uma aposta na B, mas não deu tão certo não, para a equipe brasileira. Mais uma vez, rapaziada, vocês perdidos do mundo, o jogo da Team One está rolando na Twitch e YouTube da Gamers Club, vai acompanhar lá com o Pablo e com o Gil, seus perdidos. Deixa eu olhar lá. Faz aqui a sua granada, vai para o combate do meião, percebendo, tudo sob controle por aqui. Vizinha vai queimando, de novo, né? Está pegando fogo a Vizinha, deixa a sua smoke, a Viúva vai avançar! Vizinha tirou aqui a tensão por um instante da passagem, se deu mal e a Kame viu a jogadora, levou a primeira, mas se desesperou a Kame, ela viu a jogadora passando, ela saiu pulando ali para tentar buscar ele na ação, nenhuma das ruas estava preparada e a equipe da Kade vai se desesperando aqui. Momento do walk, né? O coach frear um pouco, ó, pé no chão. Meninas que... estão muito nervosas pelo jeito, né? Sabem a importância que é essa partida. já estão há várias horas jogando também, né? Desde as duas da manhã, o primeiro jogo da Kade. Então... Devem estar aqui um pouco mentalmente exaustas as jogadoras que não estão acostumadas ainda, né? Nesse tipo de ritmo frenético de campeonatos, né? Pelo menos. De treinos, com certeza, elas já estão acostumadas a jogar por tantas horas, horas, mas de campeonatos é uma pressão a mais. Por mais que elas possam ter jogado aqui algumas competições online, não é a mesma coisa que um presencial. C4 vai explodir. Elas vão guardando esses dois equipamentos. Não vai ter dinheiro para o próximo round, né? Mesmo guardando esses riffers aqui, elas não devem comprar no próximo ponto. VHB encontrar a Tela Tica, que só se esconde agora dentro do Rapunzel. Na hora de jogar o cabelo para as adversárias. Vamos ver agora que a Russian Forces vai ter mais uma vez a compra. Na verdade, nem precisou comprar muita coisa, né? Só a Vilga recebe um drop ali, a Nastia comprou ali para ela. E as jogadoras da Kade devem fazer um pistolete apenas. Exato. Compram coletes, pistolas melhores. E vamos nos preparar para o próximo round, que vai ser um armado completo. A Pan e a Gabi têm a oportunidade de fazer um estrago maior. Vamos ver se elas conseguem se aproveitar ali. A Vilga chama atenção na B. Enquanto a equipe de novo domina o fundo, né? Está bem padrãozinha. A equipe da Russian Forces. Enquanto a Vilga vai cheio de domínio. A Bizinha está no pezinho. Levantou. Mas não conseguiu trabalhar. Agora sim. Consegue pescar a adversária. Olha agora a Xoliana tendo a visão do joelho das jogadoras ali. A Bizinha tem mais informação ainda. E agora lá vem a passar. A Xoliana ignorou o meio completamente, né? Dá combate só ali para a galera do fundo. A câmera acaba caindo agora. A Xoliana vai se inventando, mas a Ailey faz a dupla eliminação importante. A Pan não conseguiu trabalhar. Faz uma flashbang, mas a Vizinha já foi castigada logo cedo. Agora a plant da C4 da Ailey, cara. Com 4 de HP, ela conseguiu essa terceira eliminação. Olha agora a avança da Gabi. Surpresinha! E com 7 de vida, a Candy consegue se defender de pistolinha. Aí a Pan já vai saindo de fininho para guardar o equipamento, né? Um pouco de azar aqui das brasileiras. Com 4 de vida, ele sobrevive. E planta-se 4. Com 7 de vida, a Candy sobrevive. E derruba a Gabi. A Pan guarda só uma fama para o próximo ponto com o colete. E as jogadoras russas comemoram 5 rounds em sequência. Essa partida vale muito, né? Vale muito porque quem passar dessa etapa de grupo já garante 10 mil dólares. Então se a equipe da Candy garantir os dois mapas, já confirma aí 10 mil dólares pelo menos. E confirma também que vai disputar duas melhores de três, pelo menos, na competição, né? Então é mais experiência internacional para ser adquirida pelas meninas aqui da VivoCade. Experiência e oportunidade de levantar o caneco. O título são 100 mil dólares para a primeira colocada. Olha aqui, fininho, primeira colocada. Pan pressionada, atropelada aqui pela Mac 10 da Ailey. A Gabi quer trazer de volta mais o Spray. A Gabi começa devagar mais uma vez aqui a partir. Mas olha só, a vizinha, a vizinha não deu certo. A Gabi e a Cade, por si, têm começado devagar nos seus confrontos. Foram assim os dois mapas contra as asteris que começaram muito devagar. Tiveram que trazer de volta completamente os confrontos. E as asteris que permitiu que acontecesse isso. Mas a Russian Forces não é uma equipe que vai permitir que isso ocorra de forma alguma. Gabi e a Puros. Round é complicado, né, cara? A Kami fez o seu pulo aqui, né? Subiu na suat, pulou. Na hora que pulou, viu o jogador subindo já a rampa. Não está preparada para isso. E a Cade vai perdendo mais um round. Vai guardar equipamento da Gabi. Talvez tenha dinheiro para comprar de novo no próximo, né? Pelo menos a Gabi pode dropar uma. A PAM tem dinheiro para comprar. Vai ter 3 700 aqui na vizinha. Não sei se vai valer a pena comprar no próximo round, mas a equipe russa vai gostando, né? A Kade escolheu começar pelo lado do CT e não vai aproveitando essa primeira metade. A Kade escolheu começar pelo lado do CT e não vai aproveitando o mapa de escolha da Russian Forces. A Kade escolheu Mirage para o duelo daqui a pouquinho. A Choriana avança pelo fundo com uma fama. As Cami de fama também é realmente uma forçada. Round forçada dos meus da Kade. Nada de fazer economia para ter um armado completo. Quiseram aproveitar a cara da Gabi. E a Gabi dropou duas... Ah, a Gabi dropou uma fama só. Dropou uma fama e comprou as bombas todas. Essa foi a decisão dela. Antica, chega na vila do meio. Fazendo a flecha aqui enquanto... Opa, a Vilga pescou a vizinha da Smoke, cara. A vizinha estava ali pela escada. Escada nova, que já não é tão nova. Se deu mal. Vem aqui agora a Smoke. Lá vem o avanço. A Vilga já desceu da visão da Gabi. Que é cercada por dois lados. Castigada. E a equipe da Kade vai sendo totalmente dominada aqui nesse mapa. E uma coisa muito importante para elas é conseguir saldo de rounds, pelo menos, aqui para esse confronto. Não pode se dominar de forma alguma, cara. Precisam vencer o mapa ou, pelo menos, perder com um saldo de rounds pequeno. Senão pode se complicar no campeonato. Antica vai fugindo. A galera da Russian Forces consegue confirmar o round. O dinheiro vai acumulando, né? Cada vez mais os rounds vão ficando excelentes para a Russian Forces. Ele está chegando de ump ainda. Uma chance de buscar a jogadora. Quem encontrou a Kame, levou a primeira. Vai cair ali a Antica também. A Kame pode ainda chegar até essa K, mas tem a... Nossa, que pálado que está a Kende. 7x2. E aquela situação, né? A Kende está ganhando muito round todo... Muito round. Está ganhando muito dinheiro todo round. São 13, 400 por cabeça. Mas, com esses três, 400, eles não conseguem comprar tudo o que gostariam. Vão ter que fazer econômico agora. E a Russian Forces tem a chance do oitavo ponto aqui. Olha, show. Fazendo seu avanço aqui por dentro da Smoke. Tentando ser barota. A Antica, por enquanto, está ali se movimentando bastante. A Chorina agora vai sair da da Smoke. Mas, é castigada. A Kame também tenta ali dar o combate, mas não dá certo. Dá uma esfriada nesse round aqui. A Gabi agora tenta o combate contra a Vilga. Vai gastando seus molotovs agora. A Russian Forces para evitar posicionamentos aí interessantes para a Vivo Cage. Tem a flecha agora. A Gabi surpreende a Vilga. Derruba a jogadora, mas fica por isso mesmo. Vai cercando aqui a Kame. Enquanto a Antica vai encontrando com elas. Opa! Atropelada. A Ká, recuperada. A Bizinha vai fazer o quê? Vai chegando por aqui, nas costas. As jogadoras brasileiras ainda vão acreditando em fazer estrago nesse round. Mas, não, cara. Tem que guardar a Ká da Kame. Elas não tem dinheiro e a Russian Forces está cheia de grana. Decisão errada, né? Mais uma vez que brasileira tem ali um pouco tempo, né? Para tomar uma decisão interessante. E não está conseguindo. As meninas da Kade, elas sabem julgar a CS. Elas têm uma mira-cavala. Mas ainda não conseguem ter essas decisões certas, né? Isso é algo que elas precisam pegar com experiência de campeonatos. Principalmente presenciais, assim. Grandes desse porte aí, para se ligar com o que seria a melhor decisão. A Russian Forces, olha só o dinheiro delas. Foram tantos rounds de sequência, rounds bons para a equipe russa. Para que teriam dinheiro, não precisaria tirar esses equipamentos. E olha só o Rush. Agora a Gabi. Apareceu. Pegou uma. A Kame pegou outra. Acaba caindo agora a Gabi. A Kame fica em apuros. Fica eliminada pela Kande. Xoliana chegou já resolvendo a parada. Mas tentando trocar de armamentos, né? Fazendo ali o seu bazar. Se deu mal a Pan, faz a vingança. Vilga agora contra duas. Mas está em boa posição a Vilga para surpreender. Se a Bezinha ou a Pan tiverem um passe em falso, serão pescadas. Está de ouro aqui a Vilga. Ninguém se mexe e dá uma esfriada na home round. A Vilga está querendo criar aquela discórdia na Kade. Olha só, agora o avanço dela. E a Bezinha se defende muito bem. Finalmente volta a pontuar a Vivo Kade. Seu pistol anti-eco e agora primeiro ponto em armado. Vamos ver se acordou já para essa partida aqui pela Kade para apontar mais vezes. Acabou tudo aqui. As jogadoras da Russian Forces. Tem armado completo nesse round. Tem armado completo no próximo também. sem muita dificuldade aí, para a equipe russa, a equipe da Kate vai ter dificuldade de comprar esses pontos todos, olha só a Pan, ela estava aí só mostrando o braço, pegou a informação, tentando a direção por dentro da fumaça, em apuros, ela, enquanto a Gabi também saiu de filhinho, a Pan toma mais dano ainda, e olha só o pezinho da Vilga, a Molotov começa a queimar ela, opa, bateu de cara do barril, a Pan conseguiu botar fogo no bumbum da adversária, olha só a Choriana para fugir agora, enquanto isso, a Bzinha é pressurada na região da queda e é castigada, a Choriana está na posição, cara, essa posição, ela dificilmente funciona, porque dá para olhar tranquilamente, a Antica vai olhar, a Choriana deu o HS nela ainda, mandou bem, mas é uma posição que realmente não funciona tão bem, a Gabi acelando nas costas e faz muito barulho, já tem duas cravadas nelas, a segunda jogada da Kami pode surpreender, nada disso, e a Pan fica sozinha, empurra a Laga, leva uma, leva duas, mas acaba caindo, é mais um ponto aí da Russian Forces, 9x3 no placar, e a equipe da Kade está em apuros, sem grana, mais uma vez, mais um round complicado, para a equipe brasileira. A equipe russa tem jogadoras muito boas, né, cara, Vilga e a Antica, famosa, experiente jogadoras, ele está mandando muito bem aqui em eliminações, A Kade não está conseguindo competir, olha só, esta granada, olha essa fera aí, meu, que dano. Gabi chegava de filhinho, já vai embora rapidinho, a equipe da Russian Forces vai punindo aqui as jogadoras brasileiras, que estão apenas com pistolinhas, a Gabi tinha mais do que pistola, tinha colete também, pelo jeito, a vizinha também fez investimento alto, E esta metade já é um desastre, olha a flecha, interessante bang ali para a Kame dar o combate, para a Juliana também chegar por aqui, mas não conseguem finalizar nenhuma jogadora da Russian Forces, estava mais em recorte do que esperava, opa, Bem posicionada, a Juliana surpreende, né, viu a Vilga chegando de fininho, conseguiu levar ela, a vizinha é atropelada, a Kame leva mais uma, será que dá? A Kame vai marotando aqui, procurando o lugar certo na Smoke para marotar, escapa, deu a volta aqui no quadrado, mas a Pan chegando pelas costas foi morta já direto, A Kame agora é a chance de fazer uma bagunça aqui brasileira, chegou ali, apareceu, mas fica por isso mesmo, 10x3 é Russian Forces mais uma vez. Começa agora então, rodada número 14 aqui da partida, vizinha, Gabi e Kame serão pressionados, e é round rápido nessa direção, a Kame se esconde, a Gabi é atropelada, a Kame apareceu, mas se deu mal, a vizinha nem consegue parar para trocar tiro, já é castigada, não quer saber de nada, a Russian Forces vai impondo aqui o seu favoritismo nesse mapa, Juliana chegando por aqui de fininho, crava a mira, Candy por ali, vai levar a melhor para cima da show, e a Pan tem que guardar, Pan tem que guardar, ficou ali pelo caminho, foi castigada, 11x3, primeira metade é inteira, inteira da Rússia. Cara, isso é complicado. Vamos dar uma olhadinha como é que está o outro jogo lá, que é importante também aqui para o confronto das meninas. Vamos entrar aqui na tela da vizinha, a Molotov. Está rolando asterisk e a LLG, 7x6, muito parelho lá o jogo. Tem que torcer para asterisk, rapaziada. Todo mundo torcendo para asterisk. E se o asterisk vencer os dois mapas lá, a Cade garante classificação aqui mesmo, se perder para a Russian Forces. Então, a gente torce para a Cade aqui, a gente torce para asterisk lá. Enquanto a Vilga acabou torcendo o pescoço ali, a Gabi levou ela. Aguardo aqui um pouquinho. Molotov da Tika agora dominando esse espaço no meio. Tenta super ver a Kami. A Shuriana aparece por aqui pela frente, leva vantagem, mas logo depois a Tika... Oh, a Candy pesca a vizinha. A Shuriana agora deu muito dano na Candy. Levou mais uma, mas ela está pressionada, ela está sem balas. Ela tentava o reload, mas demora muito, né? A UMP, né? Em 2018, quem usa a UMP? A Gabi chega nas costas. Agora surpreende, ninguém esperava por ela por aqui. Deu muito dano de MP9. A Gabi finaliza o trabalho e a Amy agora tentava, mas quem usa a UMP é a Gabi. Muito bem, ponto na Vivo Cage. 11 Russian Forces, 4 para Vivo Cage. Recuperação ali neste último pontinho para a Cade, mas ainda é muito pouco. Pouquíssimos pontos CT. Vai precisar encaixar um TR impecável aqui, a equipe da Cade para bater a equipe russa em CT. A Team One também está jogando neste momento e joga contra o Bravado. Vai fazendo uma partida perfeita. Até então, 8 a 0 para a Team One. Excelente. Lembrando que você pode acompanhar este jogo com o XRM e o Gil. Bora aqui agora. A Vivo também chegou para cá e olha só o setup, né? A maneira como que se posicionam as jogadoras femininas da Cade. Às 5 aqui pelo meio, a vizinha abandonada, vai querer avançar. A Vilga pegou a informação e a vizinha vem à caça dela. Mas com essa informação, a Russian Forces pode se posicionar melhor. Deixou sozinha uma ali pela B. O restante marcando aqui. Ah, escutando a movimentação toda, a Vilga. E quer dar combate, será a Vilga? Ela está escutando ainda mais passos. A Nastia perde a visão. Ou Nastia. Não sei. A Vilga agora destruída. Atropelada. Continua o avanço. Olha a Cade. É pão, buscando mais uma. Mas aí acaba caindo a Xoliana. A Camitira de sua arma do Burst Fire. A Candy vai levando mais outra. Enquanto a Antica chegando, tomando na testa. A vizinha resolve aqui no final do round ele aparecer. Leva duas jogadoras. E a equipe da Cade confirma seu quinto ponto. Confirma os dois pistos da partida. Vamos ver se consegue garantir esse Santiago. Esse aqui é o mais perigoso, o forçadinho da Russian Forces. Tem que manter o ritmo aí de atropelo, né? A Russian Forces tinha quatro jogadoras defendendo o Bom Santidão. Ah, e mesmo assim a Cade não quis saber. Conseguiu atropelá-las. Candy. É, rapaz. Não deu pra Candy Shopping aqui. Não vai ligar pra Xoliana. Que vai tentando buscar aqui mais outras jogadoras. Enquanto isso era uma aposta da B ali. Com parte da Russian Forces. Antica. Encontro de alguma jogadora ali pelo caminho. E eleva a Cami. Consegue pescar ela. A Xoliana vai caindo também. Em apuros agora jogadoras brasileiras. Tem que tomar muito cuidado aqui. Não ser pescado de graça. A Cami foi encontrada e ficou bem telegrafada aqui a ideia da Cade. A Russian Forces pode rotacionar pra cá. Vamos ver aqui. Ai, meu ouvido. Gabi cola aqui na frente. Vai ter a Vilga na cola. E aqui a Pan já levou vantagem. Pulou pegando informação pra ele. Nas costas dela tá chegando, gente. E aí sim, a Cade consegue fazer passagem. E a Antica tenta punir. Não consegue finalização. Não consegue, né, Moisés? Enquanto isso, a Nasha leva a Xoliana. Leva a Bizinha. As duas jogadoras estavam machucadas. Ficaram marcando pelo caminho ali. Enquanto a Nasha vai acelerando. O Tove ali efetuada pela escada. Nova Pan consegue se defender. Ponto da Cade é 11 a 6. 11 a 6. Russian Forces tentando fechar esse mapa aqui. Mas a equipe daqui a gente vai batalhando agora. Tem mais um. A gente é pela frente. Detalhe as compras. A compra, no caso, das granadas aqui por parte da Russian Forces tentando encontrar. A equipe da Cade rushando ali pra fazer um kabum, né? E vai ser a delas. Chovem. Muitas granadas por aqui. Enquanto isso vai entrando agora a Xoliana, a Gabi. Os frags vão saindo, vão surgindo. Só a Candy viva contra cinco jogadoras. Um detalhe. É, mais uma vez, um problema que eu me ensinei no mapa passado da Cade. É essa recompra de submetradoras, cara. Sobreviveram apenas duas jogadoras do round 17. E no round passado apareceram tantas submetradoras e agora tiveram que jogar fora elas, né? Então joga fora uma UMP, uma MAC-10, outra MAC-10, né? Então são três submetradoras que jogaram fora aqui. Ou até mais do que isso. Quatro submetradoras jogadas fora. Então é uma grana que elas não vão recuperar. E o dinheiro poderia ficar um pouco mais tranquilo se elas já tivessem preparado um pouquinho melhor em uma outra jogadora no round passado. Tem que ostentar a Davidão. É, rapaz. Tem que fazer uma economia ali do cartão de crédito. Olha, a Ailey, uma smoke unilateral. Bem legal, né? Mas eu não consegui ver a Gabi. Não se entregou muito bem ali com a muretinha. Aqui a gente vai dominar nesse meio. Filga. Opa! Varadinho. Tomou na smoke ali. Encontrado, eliminado. Nastla, Candy, marcando por aqui. Ailey. É antigo, que é lá do outro lado do mapa. Então round está interessante para a Cage, que vai dominando aqui esse meio. O Team One está jogando também outro jogo e está indo muito bem. Vamos ver o avanço. Candy, bela pescada no salto da Juliana. A Nastla surpreende também. A Pan e a Kami conseguem trazer de volta. A equipe da Cage, depois de perder duas jogadoras na entrada, de repente conseguiram vencer os seus duelos. Como seguem a abertura. A Gabi vai ter a visão da igreja. Não, não quis olhar para a igreja. Agora sim. Olhou, mas não encaixou. Aquela balinha importante para buscar aliminação. Olha agora onde vai a ele. Olha onde ela está chegando. Tem que estar estento aqui. A Pan caiu. A Kami agora vai tentar se esconder. Surpreende uma. A Kami acaba sendo eliminada e a Gabi não pode vacilar. Ele está sem defuse kit. Está sem defuse kit. Procura ser 4. Clica na bomba. A Gabi percebe que ela não está desarmando direto. Vai clicar de novo agora. Sem o kit. Já não tinha tempo para nada. E a Gabi ainda consegue a eliminação. Ponto na Cage. 11 a 8. Vem essa primeira armada. A Cage. Muito importante round. Muito importante clutch. A Russian Forces faz. Mas um eco e a Cage vai crescendo na partida. Team 1. 12 a 0 no bravado. Um olho aqui na Cage. Outro olho na Team 1. Pode garantir vaga na próxima etapa do campeonato. A Gabi já chegou para dar mais um combate. O Gabi já encontrou a Aire. E o detalhe é que eles abandonaram a arma da show. Agora a vizinha se quiser voltar para lá. Ela está machucada. E a Nastia. O Nastia de AK-47 colete. Vai aguardando esse momento para o próximo ponto. A Cage vai querer caçá-la. A Cage não deveria caçar. Não deveria. Porque olha o dinheiro. Olha o dinheiro da Cage. Tem mais dinheiro que elas as russas. E as russas vão ter muita grana para o próximo round. Porque já são 5 rounds perdidos em sequência. Então é muito importante aqui de guardar-se todos os equipamentos aqui agora. Vamos ver como é que está o outro jogo das meninas. Opa. Ih, rapaz. Já dá do P. A WP foi embora. A Kami. Eu não vi onde é que plantaram a C4, né? Mas se plantaram nesse cantinho aqui, tudo bem. A Kami podia morrer. Mas se plantaram a C4 normal aqui. Ou até mesmo para cá. A Kami nesse cantinho não morreria. Ela tentou sair desse canto e foi explodida. Bom, é... T1 faz 14 a 0, parece que a pessoa falou. Enquanto... Asterisk vai vencendo por 12 a 7 a LLG. Mas isso é bom para a gente. Olha ele aparecendo. Olha a grana da cage, né? De novo. No limite. Perdendo mais o armamento, não poderia ter perdido. Pode ter uma flecha aqui em cima da Kami que seria muito boa. Vamos ver se vai ter essa bang por cima. Vai ter um pezinho. Para a Kami tentar pescar para um ângulo superior agora. E surpreende. Muito bem. Muito bem jogado pela Kami. Não tentando o tradicional. Vieram ali por cima. Agora a Viúga traz de volta a Gabi. Não podia ter caído. A Viúga se esconde. Ganha espaço. A Vizinha vem na caça. Enquanto passa, você corta para ser plantada. A Kami segura a jogadora que vinha ali. Mas a Kami agora é surpreendida. Mas ela survive. A Vizinha busca duas. E de repente é só ele. E a Vizinha põe ela no chão. A Kami leva duas. A Vizinha leva três. E a equipe brasileira faz seis rounds seguidos lá do terrorista. Sete rounds seguidos na partida. E a Russian Forces pede uma pausa tática. Muito bem jogado pela equipe da Kage nos últimos rounds. Jogadas individuais também surgindo. Vizinha vindo bem aqui no finalzinho do round. Muito bem. Muito bem. Tinha um ano. 14 a 0. Lembrando que o bravado já está eliminado. O bravado não tem condição de classificação para a próxima etapa. E a T1 tem. Então tem essa vantagem de enfrentar o time que já está fora. Mas normalmente os times que já estão fora não tem muita perder. Então eles tentam ganhar de qualquer jeito. Fazem coisas mais arriscadas. A T1 está fazendo... Está jogando o fio contra eles pelo jeito. Vilga está na guarda. 11 a 10. Que brasileira vai ter a vantagem. Elas esperam o erro das jogadoras russas. Russas que não tem defuso kit nesse round. Vamos ver a cage agora. O Motovus aqui na queda. A Nastia está ali só esperando. Vai escutar a movimentação ali da bizinha. Vem flash em cima da Nastia. Escapou da Bang. Mas a bizinha não escapou dos tiros. Agora quer mais um combate na Pan. Será? A Nastia quer pegar aquela cara. Está louca pela AK-47? Acabou chegando aqui à frente. E pode surpreender a Pan que não viu isso. Vamos ver se a Pam vai estar esperta. Não desistiu. Enquanto agora avança em direção a B. Direto. A Vilga tentando se posicionar. Levou a primeira. Mas ficou exposta. A Gabi não finaliza. Vai caindo a 3 kills da Vilga. A Kami vai acreditando no round. Levou a primeira. Tem mais. Ela precisa de mais um frag. Pega um kill e foge. Kami. Estava ótimo. Pega um kill e foge. Já seria o suficiente. Ou foge direto. Ela vai da partida para cima. Encontrou a primeira. Mas é derrubada logo depois. Aí ele vai recuperar da WP. E a Antica também. Por que eu falei de pegar mais um kill? Porque a partir do momento que você perde 3 jogadoras. Duas delas vão receber drops nesse round. E uma vai ter que comprar tudo. Vai ter que gastar toda a grana. E não vai ter o melhor armamento. Então tem duas famas. Tem agora aqui os defuse. Tem duas WPs. Então força tudo a equipe CT. A equipe terrorista tem aqui a compra total. Com exceção do capacete da Kami. Então se vencer esse round. A equipe da Cage fez aquele famoso entrega da tática. Perdeu o round passado. Para quebrar o financeiro dos adversários. O otário queima bastante a ele. Mas ela oferece o pezinho para a Nasha. Que pode surpreender um pouco a Gabi. A Gabi que já foi embora. O time inteiro daqui quer fazer o avanço em direção A. Ninguém fica marcando. A Choriana espera. Será que ela vai fazer o varado ali? Achou ou não? Preparou só uma flashbang. Agora vai chegando as meninas em direção. Aqui esse meião. Já vão subindo a rampa. A equipe das russas vão rodando aqui já rapidamente. E aí ele sai correndo aqui. Fica resolvendo nada. Aqui ele também vai embora. A Antica sai desesperada aqui para posicionar. Enquanto isso a Kami vai se pressionar aqui nas costas de olho. Já encontrou a Nasha. Finaliza ela. A Antica leva na cara. E olha lá. Olha lá para onde vai a Vilga. Vai embora. Corre. Corre Vilga para as colinas. Que a Vivo Cage atropela. Esse round. Essa darpiva vai ser importante do próximo. Mas não vai ter dinheiro para comprar completamente a Rush of Forces. E a questão. Será que elas forçam tudo no próximo round. Para ter um eco depois. E depois vir para o armado. Será que elas forçam dois ecos. Provavelmente forçar tudo. Aproveitar essa darp. Seria a melhor decisão para esse round para Rush of Forces. É forçado. Droppou uma arma aqui. XM 1014 na Antica. MP9 na ele. 1 Pina Candy. CZ na Nastia. É um forçado total aí das meninas da Rush of Forces. A chance das brasileiras empatarem a partida. E conseguirem a virada de um econômico total da Rush. Mas... Ui, ai, ai. A Vilga acertou nas pernas. Agora vem a caça dela. Xoliana já atropelou uma. A Vilga está presa na Smoke. A Xoliana vai querer buscar mais. Mas ela fica ali agora no chão da Aire. A WP foi derrubada da Vilga. A Vizinha acertou já na cara. A Antica não consegue levar a distância. A Aire é surpreendida. A Gabi estava esperando ele proteger do armamento. E a Nastia sozinha. É pega de costas pela Gabi. 3 skills da Gabi. Muito bem. Agora 12x12. Tudo igual. A equipe da Candy tem a chance da virada, rapaziada. Eu estava falando na primeira metade sobre saldo de rounds. Tentar vencer esse mapa. Mas se não vencer esse saldo de rounds próximo, a Cade está mandando bem demais. Olha o que foi esse jogo, né? Estava 2x0 para a Cade. De repente, olha lá. 8 rounds seguidos para a equipe da Russian Forces. 1 round para a Cade e mais 3 rounds da Russian Forces. E agora... Vizinha já abrindo caminho para esse bombastante da B. Antica tenta marotar. A Choriana espera por aqui que eu estou. Olha só a vizinha. Eita, nós! Se empolgou um pouquinho a vizinha. Problema agora nesse round. Mas nas costas pode surpreender a Choriana. Levou mais uma. E aí aparece a Gabi, a Kami. E conseguem segurar muito bem. Em 13x12, brasileiras na frente agora. Brasileiras na frente pela primeira vez desde o segundo... Do quarto round, né? Desde o quarto round da partida, os brasileiros não estavam na frente. Vamos ver. Vamos ver o que é pronto aqui. As minhas vilcas, o Kade. Kade se esconde. Está marcando por aqui. Nastya chegou. A Vilga faz seus strefes. Smoker por cima da Nastya. Jovem. Desenha de áreas por aqui. Excelente trabalho da Kade agora aqui para fazer esse controle. T1 confirma a vitória. 16x2 em cima do Bravado. Um passo importantíssimo para a T1 aí. Falta só mais um mapa para eles. Enquanto... Qualquer outro jogo que a gente tem que ficar de olho. Não só da... Eu quero filmação. Olha só aqui. Levando a primeira. A vizinha eliminada. Saiu fora. Olha a Nastya tentando trazer a alignação. O round está muito complicado para a equipe da Kade dessa vez. Tem que resetar através do ponto. Não vai conseguir resetar. C4 fica dropada lá na boca. Aqui a Vilga espera ali a smoke. Conta a Pan. E a Kame vão subindo aqui. O morro. Cai lá no fundo da Choriana. A Kame não vai conseguir trabalhar. E, cara, está faltando a Lady Bob aqui nas meninas, cara. A Kame tem que saltar essa WP nas mãos da Pan. Porque a Pan está com pouquíssima vida. Pode ser mais efetiva. Com esse HP. E olha só a Vilga para onde ela vem. Por cima do muro. Ela pula cerca aqui. Garante o empate da partida 3x13. Então, trazendo outra informação lá que a gente precisava trazer. Order Space Soldiers acabou. 2x0 para o Space Soldiers. Isso significa que a Team One vai garantindo já pelo menos 3 pontos. E se vencer o mapa do bravado. Se a Team One bater o bravado nesse segundo mapa. Ela garante classificação para as quartas de final do campeonato. Enquanto aqui no feminino. A Asterisk vai batendo a LLG. Se a Asterisk fechar aquele mapa. Está 14x11 para a Asterisk. Se a Asterisk fechar o mapa ali em cima da LLG. Garante que a LLG no máximo pode chegar a 3 pontinhos. Então, independente do resultado aqui da Cade em Russian Forces. A Cade avançaria. Então, está a 2 rounds Asterisk de vencer o seu mapa. E garantir a Cade na próxima etapa. E agora a Molotov aqui da Chica pedindo o possível rush da Cade. Que não é o que as meninas têm em mente. Elas estão jogando o que elas não sabem do resultado do jogo também. Também não querem saber. Elas querem saber de garantir a classificação em primeiro. Gaezinha ali por trás. Bzinha na boca aqui da B. Por cima. As jogadoras vão só esperando erros das adversárias. Russian Forces. Vem a incendiária por aqui. E a Cade consegue o controle total dessas regiões. Bzinha vai a sua incendiária para dominar também. Espaço 3D. A Chica. Vai aguardando por aqui. Lá vem a tropa terrorista nessa direção. Vem quem vai aparecer primeiro. A Chica quer avançar. A Chica levou um. Mas acabou caindo aqui. Ele já leva mais um. E a Néstia faz o bom trabalho ali pela região da queda. Ela já se reposiciona por aqui. A Kame e a Gabi precisam pescar agora. Flashbang bem efetuada. A Kame vai abrançando na frente. Mas tem jogador dentro do bombe que surpreende. A Kame não entendeu de onde está tomando tiro. Não fez a leitura. Enquanto isso vão caindo as duas jogadoras. Há um de excelente aí da Russian Forces. Que toma a frente de novo do placar. A equipe da Kade vai comprar perfeitamente. Enquanto a Russian Forces também. 14 a 12. LLG se recupera. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. E a Asterisk fica sem grana. Vem pro forçado. A Asterisk vai perdendo mais um round. Eita, nós. Néstia. Faz essa galezinha ali. Uma linha enganada. A Xoliana chama a atenção pra B. Mas a estratégia vai ser em direção ao bomb site A. A Vilga não pegou informação nenhuma. A Xoliana pode surpreender. Se a Xoliana matar uma jogadora aqui, faria diferença. Mas a Xoliana desistiu já do combate. Vai esperando aqui só agora o avanço. A Vilga. Tá faltando a Smoke na porta. Cadê a Smoke na porta? A Vilga chegou agora buscando. Na verdade, já tinha uma Smoke na porta. Não tinha reparado. Olha quem agora chegou. E pegou a cama de costas. Vem aqui a Xoliana buscando a Aide lá no fundo. A Vizinha segurou a antiga. Agora a Camisa estrifando. Escapando da Candy. Excelente pra Candy. Pode conquistar o décimo quarto round. Candy. Tento varado. Não deu certo. Elas precisam guardar esses equipamentos. Porque senão não tem dinheiro pro próximo round. Completamente não, hein. A Candy pode se aproveitar aqui agora. Néstia e a Candy vão avançando. Entraram no fogo cruzado. E as duas castigadas pela Vizinha. É 14. É 14. É 14. Rapaziada. Agora. Há dois rounds. Há dois pontinhos. De fechar. E olha a grana. Pausa. Pausa. Vai ter que pensar, Russian Forces, o que pode aprontar. São duas jogadoras com dinheiro pra comprar nesse round. Se fizer economia nessas duas, elas vão poder dropar no próximo. Vai ter quatro jogadoras muito bem armadas. Porém, se fizer economia nesse round e perder esse ponto, é match point pra Cade. 14 a 14. É um jogo dramático aqui. Jogo tenso. Jogo complicado contra as russas. E é eco, hein, rapaziada. É eco. Por favor, Cade. Não vacile nesse round. Que é tudo pra garantir o match point. Outro jogo. 14 a 14. Também. Tudo igual. Nesse grupo da Cade. Olha aqui, Andy. Boa posição, hein. Uma posição perigosissíssima. De CZ. Vai pro aguarda. Vizinha tem que evitar a queda. E olha só, Candy. A vizinha beitou, hein. Jogou as bombas lá na queda e as meninas da Russian Forces vieram pegar a força no meio. Foi punida a Candy. Sai na frente a Cade. Mas ainda não se compromete a lugar nenhum. Agora vai fazer avanço aqui no meio. Errar a flecha, mas tudo bem. Tudo bem. Estão subindo o morrão. Elas querem invadir o morrão. Aí ele tá ali cego, mas a vizinha também ficou cega. Não conseguiu avançar. Vizinha, bora, vai pro combate. Tem muita gente por aqui. Olha o perigo. Olha o problema. Mas esses jogadores brasileiros conseguem as vitórias. Gabi, vizinha, Kami. Busca as eliminações. E agora, 15 a 14. Match point brasileiro. No primeiro mapa. A Vivo Cage tem a chance aqui de vencer no mapa da sua adversária. depois de tá sofrendo por 11 a 3. Tomou 8 a 2. Tomou 11 a 3. E tem a chance de fechar o mapa da adversária. São duas famas. Uma dá no pé pescada. A Kami já levou a Candy que vem pelo fundo. De novo, a Candy vai facilitando o nosso processo. Mas agora tem que estar esperto que a Antica... Olha a Gabi. Um beijo pra Gabi com essa smoke ali. Faz com que a Antica perca a visão. E o controle desse espaço. A Antica faz a sua smoke também. Preocupada. Aqui, condomínio da Gabi. E aqui é ele. E a Bizinha chama de novo. A chama de novo ali. Atenção. Viu, gá? Recua completamente. Bom sitear é um bom site mais frágil por aqui. E parece que é essa a opção da Cage por enquanto. Trabalha pra lá. A Bizinha vai escutando a rotação. Opa. A Bizinha escutou a rotação. Pode ter comunicado alguma coisa. Vamos ver. Quarenta segundos. Por favor, não tomem aqui aquele livro do SK. E a equipe da Russian Forces vai inteira ali em direção ao bom site da A. Tem três jogadores nessa aposta. E meu amigo, deu ruim. Esse round está inteiro na habilidade individual dos jogadores brasileiros que vão entrar numa armadilha completa desse bombe. A Gabi vai cair. A Bizinha levou a primeira de costas. Agora a Kemi levou mais uma. A Vilga é derrubada. E aí ele, em posição de impedir o plant. Vai levar a primeira. Vai se esconder aqui. A Bizinha pode aparecer. A Bizinha vai buscar a eliminação. Faltando dois segundos. Confirma. 16 a 14. Mesmo entrando nos últimos instantes. Mesmo caindo numa armadilha. As brasileiras conseguem se virar. Garantem a vitória em cima das russas. Estão a uma vitória da classificação. E mais. E digo mais. A equipe da Asterisk está vencendo. Está no match point. Se fechar aquele mapa, já garante a classificação da Cade. Vamos ver aqui. Asterisk. Vamos conectar rapidamente daquele servidor. Para a gente ver o finalzinho do jogo da Asterisk lá. Se a Asterisk fechar o mapa da Cache, a Cade já garante a classificação. As meninas da Cade vão fazendo história aqui. Vão garantindo 10 mil dólares de primeira ação se conseguir essa vitória. Eita, nós chegamos aqui no jogo da Asterisk. E aí ele jeita 15 a 15. Tudo igual. Bom, rapaziada. Vou aproveitar para eu tomar uma água aqui.